A CIDADE NO BRASIL Vou até tomar um bolo É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil Sem você Se eu te olho, te beijo, é tanto desejo Não vejo outra saída Eu te olho, eu te quero, eu te sinto, eu te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais E os seus carinhos Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças do meu coração Te amo com todas as forças do meu coração Você é tal vez de Murilo Para tudo e outras coisas Tchau, meu menino Tchau, meu menino